Eu sei que você estava com saudade das declarações do polêmico conselheiro da Red Bull, Helmut Marko. Mas ele está de volta e já avisa, Hamilton e Verstappen não serão mais amigos. Depois do já famoso acidente entre Hamilton e Verstappen, a culpa foi colocada em Max Verstappen e ele recebeu uma punição de três posições no grid na próxima corrida. E os dois pilotos trocaram acusações ontem, inclusive fizemos uma matéria sobre isso que está aqui no card para você ver depois, onde Hamilton deixou claro que a culpa foi de Verstappen na opinião dele. Mas Helmut Marko não gostou nada disso. Lewis poderia dar mais espaço, mas sugerir que Max fez de propósito é um absurdo. Não é como Prost e Senna, isso é completamente diferente. Marko também assumiu que parte da culpa foi da equipe, que teve um pit stop de 11 segundos e deixou os dois pilotos lado a lado na saída. É nossa culpa que o pit stop tenha sido tão ruim e Max ficasse perto de Lewis. Mas quero chamar isso de incidente de corrida. E Marko encerra seus argumentos dizendo que nenhum dos dois pilotos teve a culpa e que não foi de propósito que Verstappen tirou os dois da corrida. Aí ele finaliza. Obviamente, Max e Hamilton não serão amigos. E aí, o que você achou das declarações de Marko? Verstappen fez de propósito ou foi acidente de corrida na sua opinião?